Um casal antes de dormir, eles dobraram o joelho ao pé da cama, pastor Márcio, e disse, Senhor, cobre a nossa casa com o teu sangue. Irmãos, no meio da noite entrou um ladrão na casa, foram até o quarto, e ele viu o casal em cima da cama todo ensanguentado. Ele saiu para fora gritando, pastor Márcio, assustado, dizendo, não foi eu. O seu grito acordou todos os vizinhos. Os vizinhos falaram, o que aconteceu? Ele falou, não sei, vocês estão lá dentro de ensanguentado, e não foi eu. Os barcos da casa se levantaram, foram para fora, e eles falaram, quem foi a paz, está assustado, que você ensanguentado, e não foi eu. Ele falou, fica tranquilo, foi o sangue de Jesus que nos cobriu.